Vamos perguntar para Sérgio Braga, do Notícias da Pecuária, com oferecimento da Água Brasil, o aplicativo da pecuária no ar. Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Água Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui. E é? Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Bom, o Sérgio Braga ali de tudo hoje foi as compras, né, Sérgio Braga? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Eu fui, pelo menos, acompanhar os preços. Pra comprar não deu pra poder comprar tudo que eu vi, não, viu, Jô? Ah, não chora. Tá bom, Sérgio. Mas, primeiramente, o mercado, com esses preços vermelhos aí na B3, são preços diferentes que a gente vê no campo, né, Sérgio? Ah, sim, Jô. É a primeira semana do mês de maio, a semana que a gente já esperava uma pressão não só no mercado físico, como no mercado futuro lá na B3. Como você mesmo disse, de olho no vencimento futuro na entre safra, vencimento de outubro. 329 hoje, mais 45, chegou a 335 no final da semana passada. Tá oscilando um pouquinho, mas já sinaliza que a rouba deve chegar aí no segundo semestre, meados de outubro, a 330 reais acima. O mercado físico, a pressão, principalmente, oferecida pelas condições climáticas, tenho ressaltado isso. O pecuarista bem sabe, parte da região centro-oeste, centro-sul do país sudeste, principalmente. É lógico que os produtores pecuaristas lá do Rio Grande do Sul estão com condições um pouco melhores, tem a pastagem de inverno e até mesmo por lá, uma reação dos preços, ao contrário do que acontece em boa parte das praças pecuárias em todo o país. Ao norte, muita chuva, na região centro-oeste, as pastagens mais secas, com uma diminuição do potencial de retenção de animais em pasto. Isso a gente vem observando e essa pressão vem sendo exercida no mercado. Os frigoríficos, por sua vez, estão aproveitando o momento, né, João? E já que os preços estão pressionados, eles estão alongando também as escalas de abate em algumas regiões e promovendo também, principalmente, as exportações que continuam aí nos atuais patamares. O Douglas Coelho da Radar Investimentos, ele conversou com o doce, ele elencou alguns fatores, além da questão climática, nós temos também a redução em parte, né, daquela alta que vem sendo registrada para a moeda norte-americana, também a taxa de juros que subiu ontem, João Batista, e a taxa de juros que pode voltar a subir como influenciadores na formação de preços no mercado do boi gordo também. A gente pode acompanhar o Douglas Coelho da Radar Investimentos, traçando o panorama do que está acontecendo no mercado do boi gordo nesse momento. Vamos acompanhar, João? Em frente, marcha. O boi ontem teve uma pancadinha que tomou no Exalc. A gente está vendo, sim, um cenário de melhor oferta de boi gordo e de boi magro no mercado físico, isso é natural para o período, mas não é uma oferta derramada, é uma oferta cadenciada que já vem acontecendo desde meados da semana passada. Então, as indústrias, até o início dessa semana, preferiram alongar as programações de abate antes de reduzir preço, então alongaram as escalas do dia até o dia 17, a outra segunda-feira, e hoje, só hoje que a gente viu alguns fora das compras, ou tentando colocar 300, 305 de balcão. Por que eu digo de balcão? O pecuarista acabou de vender boi em 315, 310, dificilmente ele já vai entregar o restante 10 reais, 5 reais abaixo assim. Então, é uma primeira tentativa que a gente vê depois de meses, semanas, pagando preços firmes. Em relação ao futuro, possivelmente o mercado futuro já está precificando um julho, um agosto, um pouco mais caro, porque passa essa desembocada de oferta de safra e a dieta encarece o confinamento, encarece a ração também, então possivelmente isso precifica esses meses do segundo semestre um pouco mais altos. E o outubro também, agora 329, reforça essa visão de dieta cara. Enquanto a dieta continuar cara, o confinamento também deve ficar com preços sustentados na bolsa. Agora, se a gente vê no final de maio, início de junho, algum preço bastante brusco do milho, da dieta, do boi magro, aí as coisas podem alterar. Mas, por enquanto, é essa visão que a gente tem por aqui, esse é o quadro que acontece. Tá bom? Um abração. Até mais. Muito bem, Serginho. E aí, agora... Bom, vamos aos preços apurados pela Escote Construir pela manhã. Depois eu faço uma relação das compras que eu fiz, uma observação importante entre as carnes alternativas, que não estão tão alternativas assim. Mas vamos lá. Primeiro, hoje, as cotações, apuração feita pela Escote Construir, das 32 praças, 4 em alta, 4 em queda. E é o que a gente vai observar agora na tela. Davi, dá a luz, por favor. Na tela do Boi Gordo. Começando aí pela referência de São Paulo, que voltou a apresentar queda, R$ 301,50 à vista, R$ 313,50 no apraço. Lá no oeste do Rio Grande do Sul, o preço subiu. Desde o início da semana, tenho observado esse movimento de alta. R$ 10,15 o quilo à vista, R$ 10,25 no apraço. Belo Horizonte, R$ 288,50 à vista, R$ 290,50 no apraço. A mesma cotação, Tocantins ao Norte, R$ 288,50 à vista, R$ 290,50 no apraço. Bom, João, e a observação de todos os consumidores, principalmente nos grandes centros urbanos, começo de mês, recebimento de salários, final de semana, dia das mães, comemoração em alguns casos. E eu fui numa rede de supermercados, não é uma grande rede nacional, mas local, e observei alguns preços praticados para as principais proteínas. A começar, sem dúvida nenhuma, do Boi Gordo, aliás, carne vermelha, carne bovina. Pedir para o Davi da Luz colocar para a gente, João. A primeira tela aí é o contra-filé, o contra-filé a R$ 39,90, dá um preço desgrazoável, já chegou a passar de R$ 50,00 em alguns casos recentemente. Cochão mole também, na mesma faixa de preço, R$ 38,90, tudo isso na tentativa de atrair mais consumidores nesse momento. Aí nós temos o quê? A próxima tela, João, a bisteca, carne suína, a R$ 15,90 o quilo. O que eu faço de observação nesse sentido? São esses os preços? São. Ofertas, em parte. Mas a bisteca, R$ 15,90, a gente pode passar para a próxima tela, a chamada tulipa, João. Sabe a asinha do frango, temperada, geralmente vai no churrasco. A tulipa, ou seja, a asa de frango aqui em São Paulo, a R$ 15,90 o quilo. Ou seja, o mesmo preço do frango sendo praticado para a bisteca suína. Lógico que o que a gente observa aí tem tido uma disparada também nos preços das carnes alternativas. Suínos já tinham subido, de frango já vinha sendo uma alternativa e agora começa numa trajetória de alta também. não só a carne de frango, mas também a outras proteínas aí, como foi observado logo no programa, também os ovos. Por outro lado, João Batista, nós temos a picanha fatiada, chegou a R$ 70, R$ 80,00 em alguns casos. E agora, numa grande rede de supermercados aqui em São Paulo, picanha fatiada aí em oferta a R$ 45,99. Será que as ofertas, em função da menor condição financeira, menor dinheiro, menores recursos, dinheiro no bolso curto, aquilo para os consumidores em boa parte do país? Ah, para você não, né? R$ 46,00. Se continuar a trajetória de alta, os preços aí, o consumo interno não ia atender essa disparada de preço que ia ser registrada. Não dá para brincar com você não, porque você nem... Tá bom, vamos falar de coisa séria. Ô, Serginho, assim, a gente precisa sempre explicar, e daqui a pouco o Paulo Moro, nosso cientista político, vai explicar as influências da política na economia e da economia na política, né? Claro que nós estamos vendo preços altos. Ah, mas por quê? Mas por quê? Porque a China está comprando, o mundo todo refazendo estoques, porque é de praxe, né? Basta você ler os livros de histórias sobre pandemias, epidemias, na sequência o povo sai que nem um louco, comendo. E a China está fazendo estoque, porque lá passou já a pandemia. Bom, eu não vou chamar o Bolsonaro nessa história, não. Vou ficar só no preço. Então, eles estão comprando tudo que vem pela frente. Grama, árvore, pá, picanha fatiada, plum, compraram de tudo, né? Em dólar, né? E aqui a gente está vendo a consequência disso, fora seca, jogando milho lá para cima. Então, isso significa, né, Sérgio Braga, inflação. Isso é natural, inflação em qualquer lugar, né? Veja o que está acontecendo na Colômbia, o pau está comendo em todos os lugares. E o Brasil, a gente está conseguindo se segurar. Só que tem um detalhe que eu gostaria de antecipar para os senhores, que é uma ótima notícia. Essa história da gente estar vendendo commodities, montanhas de soja, montanhas de frango, asinhas de frango, montanhas de minério de ferro, petróleo, tudo isso, está vindo dólares aqui para cá, está derrubando as cotações, sim, mas está trazendo grana para o Brasil. Então, é possível, né, é possível não. A gente está vendo um cenário que o ministro Paulo Guedes já está traçando um cenário para transferir renda para os invisíveis, aqueles que não têm emprego, aqueles que não têm nada, vai mandar uma grana. Não sei se são 600 reais da ajuda do emergencial, mas é uma grana constante que nós vamos transferir para os mais necessitados, para os desesperados, vamos dizer assim. Isso é importante, né, se não começa de novo, né, o pessoal vai me invadir, né, lembra? Pois é. Então, isso vai acontecer. E, acima de tudo, Sérgio Braga, principalmente puxado pelo agro, nós vamos gerar emprego. Então, assim, o melhor do mundo, o cara com emprego tem, né, dignidade, dinheiro no bolso, pega o filho, vai lá no supermercado e enche o carrinho. Tem coisa melhor? Sérgio Braga. É, exatamente isso. Só para poder finalizar, né, João Batista, nós temos o quê? A lei da oferta demanda. Quem pode mais paga mais e se paga mais vai ser atendido diante das necessidades. E essa condição, infelizmente, que a gente está acompanhando de pandemia, desemprego, vai ser revertida, sim, sem dúvida nenhuma, vai, demonstra exatamente o menor poder aquisitivo, o menor acesso a esses alimentos que eram tão comuns à mesa, o brasileiro, né? Agora, dinheiro na economia, no bolso do consumidor, gera, ele não vai querer guardar, ele vai consumir. Consumindo vai gerar a economia, vai girar essa roda da economia e aí é um momento de retomada econômica e, certamente, os prumos, né, os trilhos nesse país aí imenso chamado Brasil na nossa economia, João. Muito bem, Sérgio Braga. Até amanhã, vamos em frente. Vamos em frente, meu amiguinho. Muito bem, porque a diferença... Um abraço, João. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.